É com grande alegria que nós estamos aqui nesse início de primavera, no Rio de Janeiro, na Secretaria de Missões, para fazer um agradecimento especial ao Setor 9 Itaquera, em São Paulo, pela oferta missionária que enviou para a Secretaria Nacional de Missões. Eu tenho certeza que isso só foi possível pelo coração quebrantado do pastor Pereira, que é o pastor do Setor 9. Além de um homem entusiasta de missões, ele tem filhos também em missões e netos, e ele sabe a responsabilidade que cabe-nos ajudar os missionários que estão lá. Evidentemente, com a assessoria do pastor Josiel, que é o secretário de missões aí, eu quero agradecê-los por esta oferta especial que vocês mandaram. Eu sei que é uma oferta de sacrifício, o Brasil está atravessando uma dificuldade temporária, mas todas as congregações do setor responderam presente. E é com muita alegria que eu quero agradecer, em nome dos missionários que estão no campo. Vocês estão vendo aqui na minha retaguarda o mapa mundi, onde milhares, milhões de pessoas não conhecem a Cristo. E cabe-nos ajudar os missionários enviados, para que eles possam proclamar as boas novas de salvação. Aos amados de Itaquera, do setor de Itaquera, receba o nosso cumprimento e abraço. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.